Olá, nós queremos fazer um convite para você. Pernambuco sediará, em novembro, a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima. Esse evento será realizado na cidade do Recife e está sendo organizado por oito entidades da sociedade civil, que envolve o Instituto Etos, o DIEESE, a Fundação Amazônia Sustentável, o Centro Brasil no Clima, entre outras entidades. O tema de mudanças do clima, hoje, está sendo debatido no mundo e o Brasil é um epicentro de muitos dos acontecimentos relacionados a essa questão da mudança do clima. A programação desse evento envolverá a participação de entidades da sociedade civil, de governos. Está agendada aqui a reunião de todas as secretarias e entidades ambientais dos estados brasileiros, de prefeituras e de universidades e institutos de pesquisa. Nele serão debatidos como as políticas de desenvolvimento sustentável estão sendo praticadas e estão contribuindo para esse modelo que, hoje, no Brasil, tem uma relevância para que o Brasil seja protagonista nessa política de enfrentamento às mudanças do clima. É bem verdade que esse não é um tema consensual, mas é importante que ele seja debatido e que se aqui afirme que o Brasil, diante de todo o seu potencial, dos seus biomas, diante do seu modelo de desenvolvimento produzindo energias limpas, possa avançar num desenvolvimento sustentável e que se ancore efetivamente no equilíbrio da defesa do meio ambiente, da inclusão social e, fundamentalmente, no desenvolvimento. E que esse desenvolvimento seja aquele que nós almejamos, aquele que possa ter a participação de toda a população brasileira. E, dessa forma, o Brasil continue sendo protagonista nesse modelo de desenvolvimento sustentável.